Fala molecada, geração gamer chegando e começando mais um episódio do Perebinha O último cara, a gente batalhou, tentou, mas não foi um bom episódio O time não rendeu muito, o Perebinha apareceu pouco, mas hoje ele já tá no esquenta Tá prometendo fazer muitos gols da assistência e levar o Sampaio Correia ao G4 Será que essa vaga aí pra Série A ainda é possível, faltando 11 rodadas pro fim? O Perebinha aqui é o vice-artilheiro aí da Série B com 12 gols Três jogos que a gente pediu pra descansar, acabamos jogando automaticamente E ele fez gols nesses três jogos, o que deixa ele na segunda posição Vamos brigar sim pela artilharia Jogadores chegando no gramado e pra você que tá no esquenta pra mais um episódio do Perebinha Chega explodindo esse botão do like e se inscrevendo no canal caso ainda não seja inscrito Ative o sininho, me siga no Instagram pra gente trocar uma ideia e confira o Geração Gamer 2 Meu canal também de futebol virtual, mas com uma pegada diferenciada Dá lá um confere e vamos pra cima do Vila Nova Já tem esticada aí pela ponta, Perebinha acompanha a jogada, pediu nele E Pereba! Defesaça do goleiro do Vila Começamos bem Tem bola, Perebinha, escora de cabeça, ficou caído e já se levanta Vai ali mano, toca nele, pra gente fazer uma tabela Vem bola devolvida do Pereba Se tocar na frente é top, ele toca Vem Perebinha, limpo, olha o pênalti, cadê o pênalti mano? Ele foi calçado na hora do corte E é isso, São Januário, reempatamos aí, último jogo 0x0, só tivemos uma chance O adversário também não teve nada, agora encarando o terceiro colocado, o Vasco da Gama Vamos ver se a gente joga melhor mano E o adversário também, pro jogo ficar mais competitivo Tem contra-ataque do Sampaio, o Perebinha disparou, pediu nas costas Mas tinha o Menezes ali, vamos pra quebrar ele Só de raiva mano, só de raiva Cartão amarelo pro Pereba Tem mais um ataque aí pro Sampaio, o Perebinha pediu Marcação, aperta, ele espera, dá o toque, bola na área Vai pintar, na mão do goleiro Acaba aí o primeiro tempo, 0x0 contra o Vasco Aí o Mota mandou ela pro Pereba, encaixa ali, agasalha ela Vai jogando agora, abrindo o jogo Vamos Sampaio, bola recuada ali, não vai dar chutão não, manda rasteira Isso, vamos lá, 1x2 pra tirar 3, dá jogada O Sampaio desce, enfiada de bola, vai um calcanhar Na medida, na medida, Perebinha, cruzamento, teve desvio Tirou a zaga, vamos lá pra tomar, na bola, foi na bola Ele vai nos expulsar, ele vai nos expulsar Foi na bola cara, foi na bola, a Juizão já chegou, segundo amarelo O primeiro vermelho da carreira do Perebinha Ah mano, caraca, a gente ia tomar essa bola no ataque Vamos ver se realmente foi falta, se a gente conseguiu chegar na bola Na bola véi, na bola, a gente atingiu a bola mano Era pra tomar e fazer o gol ainda pro nosso time Acaba o jogo 0x0 aí, Vasco e Sampaio O empate não foi ruim, mas o Pereba tá fora do próximo jogo O Sampaio bateu a ponte preta por 1x0 no jogo que o Pereba tava suspenso 41 pontos, estamos a 4 do Guarani Que é o primeiro colocado ali, o último aliás, na vaga pra Série A do Campeonato Bora lá encarar agora o time do Cruzeirão Cabuloso E uma vitória do Sampaio, a gente elimina todas as possibilidades do Cruzeiro De voltar a Série A do Campeonato Então, cara, é um jogo importantíssimo aqui no Mineirão Pediu o passe, já abriu lá com o nosso lateral direito Tem bola no ponto, o Perebinha avança Limpa, tá, vai, vai, deu bom Nadson, é só rolar pro meio da área Ele tentou, mas a bola não chega Acha espaço, acha espaço Boa, Pereba Pimentinha devolve, tem tabela Pimentinha na frente Opa, boa, voltou O Pereba desafinou nesse chute Tem bola pra correr Pimentinha levantou Vai, pinta o gol Perdeu outra chance o Sampaio Tem Pereba, tem boa jogada Pimentinha pro meio Bateu, defendeu Vinícius Melo Vai acabar A gente criou boas chances aí na reta final Mas não vencemos de novo 0x0 contra o Cruzeiro Porém o Guarani tropeçou E a diferença agora tá em 3 pontos Apenas 3 pontos pelo G4 E o Cruzeiro tá praticamente eliminado aí da Série B Com o empate que a gente teve E aguentou até, né mano Porque era jogo lá no Mineirão Torcida da Bolívia querida Acredita na Série A E todo mundo tá lotando estádio aqui Vamos pra cima do CSA E eu deixei os caras com o uniforme praticamente igual ao nosso Aqui tem espaço Bola no Pereba Tabelou, pediu Só rolar pra bater de primeira Passou perto demais Perebinha na cara do goleiro Não tava impedido Não tava Vamos ver Vamos ver O árbitro vai checar Aparentemente é gol Do Sampaio O Perebinha pediu O zagueirão furou O leque É gol de centroavante Que não desiste da jogada É 1x0 pro Sampaio Vai, vai, mano Vai, mano Boa Boa Perebinha no meio Que enfiada de bola É só fazer Tá lá dentro O Madison É gol do Sampaio Um gol e uma assistência do Perebinha A fase tá voltando Vai acabar o jogo O CSA busca o gol pra descontar E os 2x0 Vamos lá, time Só cercar Perebinha já tem cartão amarelo Vem pressionando Evita essa bola Nisso, Pereba Sai jogando Não dá escanteio O Sampaio Com apoio da torcida Vence E, caras Estamos chegando no G4 Com esses 2x0 Trigésima primeira rodada Foi embora O Sampaio pulou Pra quinta posição E a 1 ponto do Guarani Vamos que vamos Então é isso Estádio da Serrinha Pra encararmos o Goiás Vai ser um jogo difícil Mas vamos lá Vitória é o que nos interessa E com ela Podemos chegar Enfim ao G4 Só mandar Tô sozinho, cara Tô sozinho Mandou quadradinha Mas o Pereba conserta Já tô aqui Passa Vem bola longa Ele domina Vai, 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 vai Boa, Pereba Nossa, mano O cara tá igual Carrapato Pra cima da gente Só jogar Perebinha devolvendo Já passou Bola veio atrás Ele tá com ela Vamos chegar junto Vamos lá É só mandar Perebinha linha de fundo Bate pro gol Spalma o goleiro do Goiás O Esmeraldino Se safa por pouco Vem pelo chão Perebinha de prima O Sampaio Tá bem melhor No segundo tempo Mais uma no Pereba Chamou ali Vamos, vamos No 1, 2 Vem comigo Camisa 7 Esticou A bola é top Vai pintar o gol Rola pro meio Ele errou O passe Ele não finalizou Ele não driblou Ele errou E o Goiás Teve a chance De 1 a 0 Bola na área Passou Triscando A trave Tem boa bola Por cima O Pereba Vai 2, 3 Sobrou com ele Aí o camisa 99 do Sampaio Ameacei pra lá Vem pra cá Deixou na saudade O Perebinha Vai, vai Na falta Mano O cara deslocou O nosso atacante Vai, vai time Vai time Se manda É tudo ou nada Agora é tudo ou nada Nossa Mandou no chão O Perebinha Devolveu Pediu Vai, vai, vai Vai na área Mandou Quadradinha Quadradinha Pro Perebinha Ainda tem o Sampaio Com a posse Calcanhar é top Vamos no 2 Chamou A bola é tua Meu camisa 8 Briga, briga Vai, vai, vai Valeu Perebinha volta também Insistência Perda Mano Pelo amor de Deus Quase, quase 1 minuto 20 segundos Pro fim 25 Tem lateral Perebinha pede De coice O cara devolve de coice Tinha mais um Perebinha Mandou pro meio Nossa O outro atacante Se esconde Não aparece 0 a 0 No estádio Da Serrinha Era a nossa chance De entrar no G4 Mas cara Agora aumentou novamente Pra 3 pontos Seguimos sonhando E na artilharia Perebinha Um gol Do Hernani O Brocador O Brocador O Hernani Do Confiança Tem 14 Manos Reta final Próximo episódio É o último jogo Dessa série B É o último episódio E a gente vai subir ou não Aqui não tem reset Cês tão ligados Tamo junto E até lá O ataque não Tá funcionando Mas a defesa Também não toma gol Tchau Tchau Tchau